Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de cálculo técnico com foco em hidráulica Hoje a gente vai estar trabalhando uma situação problema envolvendo uma análise referente ao enchimento de um tanque Então a gente vai trabalhar uma série de cálculos voltados a esse sistema E além de cálculos a gente também fez o ciclo de automação do mesmo Utilizando o software do PCSIMO atrelado ao CADSIMO Então a gente também vai ver toda essa parte de simulação Entender a parte voltada ao ciclo automatizado do mesmo Mas vamos nos atentar primeiramente aos cálculos A gente vai dividir em uma série de vídeos para não ficar pesado as informações Então primeiro entender a lógica do sistema Então a gente tem um tanque E aí nesse caso esse tanque tem um sistema para abastecimento Ou seja, esse sistema ele parte exatamente aqui do ciclo de uma bomba hidráulica Então essa bomba vai encher esse tanque E exatamente enquanto ele está enchendo Ele vai passando por alguns sensores Chegando nesse sensor 2 A vazão dessa bomba de enchimento ela diminui Ela diminui conforme está aqui indicado Ela diminui, ele vai chegar no último sensor Atingindo ali o seu ponto máximo E em um outro ponto Acionando essa bomba aqui para esvaziar o mesmo Ela vai garantir ali o fluxo de escoamento Para poder Vai acabar Eliminando o volume de líquido no tanque Ou seja, vai esvaziar ele Obviamente chegando até esse ponto de segurança Que é esse sensor aqui específico Então esse aí é o ciclo que a gente vai automatizar Mais para frente vai mostrar o processo Mas vamos nos atentar aqui ao cálculo Primeiro o seguinte Vamos verificar primeiro essa bomba aqui Referente a parte do escoamento Ou seja, para poder Extrair o fluido que vai estar contido no tanque Então essa informação aqui Que vem referente a bomba 110 cm³ por revolução Está ligada a capacidade de deslocamento volumétrico Ou seja, toda vez que essa bomba completar um ciclo Ou seja, um giro No seu respectivo motor Ela vai deslocar esse volume aqui Então 110 cm³ Representa de fato a capacidade de deslocamento volumétrico Então esse valor associado a RPM A gente vai encontrar ali a vazão Primeiro ponto 1 cm³ equivale a 0,001 litro Ou seja, 0,001 1 vezes 10 elevado a menos 3 É também conhecido popularmente como 1 ml Ou seja, 1 cm³ daria 1 ml referente ao volume Então nesse caso Como é 110 cm³ Então a gente vai ter aí Basicamente o seguinte 1 cm³ é igual a 0,001 litro Então você pode fazer aí uma regra de 3 proporcional E encontrar exatamente ali Quanto é que vale 110 Então nesse caso aí Pegar 110 e multiplicar por 0,01 Ou usar a regra dos zeros E fazer o cálculo específico Então nesse caso O deslocamento Já que cada 1 cm³ equivale a 1 ml A gente vai ter exatamente 0,110 Ou melhor, vai dar 0,110 litros Ou 110 ml Então essa bomba toda vez que ela completa um ciclo Ela desloca 110 ml Ou 0,110 litros Então a gente vai deixar dessa forma aqui 0,110 litros E aí no caso O que a gente precisa fazer? Associar esse valor à rotação Então a gente precisa verificar A placa de identificação Do motor ou da bomba Para poder identificar ali a RPM Nesse caso tem a RPM aqui indicada Que é 1730 RPM Indicativo ali do motor 1730 Ou seja, em 1 minuto Se desloca 1730 giros Então para saber a vazão dessa bomba Basta agora multiplicar Vou colocar aqui Esse V aqui indicando vazão Basta multiplicar 0,110 litros Multiplicado exatamente por 1730 Então aí a gente vai encontrar O valor em litros por minuto Ou seja, o quanto é que essa bomba desloca Aí por minuto Então 0,110 multiplicado por 1730 Vai dar igual a exatamente 190,3 litros Ou seja, por minuto Eu vou colocar aqui a RPM Então essa aqui é a vazão Da bomba de escoamento 190,3 litros por minuto Tá bom? No próximo vídeo a gente faz o cálculo Referente à bomba de enchimento Valeu!